Os candidatos às eleições municipais de outubro já estão autorizados a realizar propaganda eleitoral nas ruas e na internet. A publicidade no rádio, na TV, no entanto, só vai começar em 30 de agosto. Quase 156 milhões de brasileiros estão aptos a votar. Eleitores de 5.569 municípios brasileiros vão às urnas eleger prefeitos e vereadores no dia 6 de outubro. Os candidatos podem solicitar votos de forma direta nas ruas e internet. Nas ruas é permitida a colocação de bandeiras diariamente, elas devem ser colocadas e retiradas, não podem permanecer no período noturno. É permitida também a colocação de adesivos em veículos e também em janelas de bens residenciais. É permitida a promoção de carreatas, passeatas e comícios, além da panfletagem. As campanhas em vias públicas devem seguir as regras estabelecidas pela legislação eleitoral. Não há necessidade de solicitar autorização, no entanto, para esses eventos que são realizados nas vias públicas, a polícia militar deve ser comunicada com prazo mínimo de 24 horas. As normas também determinam o que é proibido. Não pode haver distribuição de brindes, nenhum tipo de bem que possa gerar um benefício econômico para o eleitor. Também não é mais permitido o uso de cavaletes, faixas, placas, pinturas em muros, veiculação de propaganda em bens públicos e equipamentos urbanos, como pontos de ônibus. Na internet, candidatos e partidos podem divulgar conteúdos em seus próprios sites, redes sociais e por meio de mensagens eletrônicas. Nesse caso, é imprescindível que eles comuniquem esses canais e páginas à justiça eleitoral, para que eles possam fazer a propaganda por ali. E eles têm que observar algumas regras, como informações mínimas, que são obrigatórias, de CNPJ, do responsável pela propaganda. Em caso de descumprimento das regras, os envolvidos estão sujeitos a multas que variam de 5 a 25 mil reais. Os eleitores podem ajudar a denunciar as irregularidades através do aplicativo Pardal. No próprio aplicativo Pardal, já existem lá os tópicos que podem ser denunciados e uma breve explicação de cada item. Então, esse aplicativo está disponível nas lojas de APPs, o eleitor só precisa se autenticar ou pelo e-título ou pelo GOV, mas os seus dados ali vão ficar sigilosos.